Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora para a cozinha fazer um bolo delicioso e muito fácil. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3 ovos inteiros. Vou adicionar também 1 1⁄2 xícara de açúcar mascavo ou outro açúcar de sua preferência. E agora a gente é só misturar bem para incorporar. Olha só, feito isso vou adicionar 1⁄2 xícara de manteiga, bem molinha em ponto de pomada ou então derretida. Mas quem preferir pode substituir a manteiga por margarina ou óleo, de sua preferência aí. E na mesma quantidade, agora a gente é só misturar bem até incorporar. Reservo e a parte aqui em outro recipiente, gente, eu tenho 4 bananas bem maduras. Essa aqui, gente, é a banana ananica ou caturra. Eu prefiro fazer esse tipo de receita com essas bananas, pois elas são mais docinhas. Mas também pode ser feita com a banana prata. E quanto mais maduras estiverem, melhor o bolo vai ficar. Olha só, gente, amassei bem aqui e agora vou adicionar a mistura batida. E agora é só misturar bem para incorporar. Em seguida eu vou adicionar 1½ 1⁄2 xícara de aveia em flocos finos. Mas quem preferir também pode utilizar a farinha de trigo ou então a farinha de aveia. Agora, gente, eu vou adicionar canela em pó a gosto. Em seguida vou misturar bem até incorporar. E olha só como ficou a textura. Vou retirar o fuê. E agora, gente, eu vou utilizar aqui 1 xícara de castanha do Pará, que eu piquei aqui bem grosseiramente. Reservo um pouquinho para a cobertura. E adiciono também 1 xícara de gotas de chocolate. Eu estou utilizando o ao leite, mas quem preferir pode utilizar também o meio amargo. Ou da sua preferência aí. Reservei um pouco para a cobertura. E agora, gente, é só misturar bem. E vejam só como é fácil de fazer esse bolo, gente. Fica incrivelmente delicioso. E por último, vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E misturo novamente até incorporá-lo. E vejam só como ficou o resultado final da textura da massa. Olha só que linda que fica, gente. Feito isso, eu vou pegar uma forma que já está untada e enfarinhada. Eu enfarinhei com aveia. E também coloquei um papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Gente, essa forma mede 25 cm por 13 cm por 6,5 cm de altura. Coloquei toda a massa aqui e espalho bem para que fique bem nivelada. Em seguida, cubro com as gotinhas de chocolate que eu havia reservado. Lembrando que as gotas de chocolate podem ser substituídas também por chocolate em barra picadinho. E por último, vou finalizar com as castanhas picadinhas. Que também podem ser substituídas por outro tipo de castanhas ou então por nozes. Use a sua preferência aí. Gente, depois disso, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E deixo assando por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Esse bolo eu desenformei ainda morninho para aproveitar o chocolate derretendo. Gente, essa é uma receita super versátil. Que quem preferir, não precisa nem adicionar o açúcar. Especialmente quem quiser aproveitar somente o doce das bananas e do chocolate. Ou para quem estiver com uma dieta mais restritiva em relação ao açúcar. Mas para mim, essa quantidade que eu adicionei, gente, ficou perfeita. Olha só isso! Espero muito que vocês tenham gostado. E façam aí e desfrutem desse bolo delicioso. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente! Tchau, tchau!